Hello! Sou eu, a C e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu não vou-vos mentir, eu ando viciada em vídeos de pessoas a customizar cenas. E eu pensei, hum, eu ainda não fiz isto, portanto eu tenho o que fazer. Ando a ver demasiado Full Metal Alchemist! Por isso, pessoal, nós hoje vamos customizar uma mala da Louis Vuitton. Wow! Dinheiro! Caro! Not really. Então, pessoal, esta é uma mala falsa. Eu estou a treinar, ok? Normal eu não querer começar com uma mala da Louis Vuitton real. Portanto, bora lá! Como esta é a minha primeira vez a customizar qualquer coisa, eu decidi fazer algo que eu realmente adoro. Então decidi desenhar a Tomie do meu mangaka de terror favorito Junji Ito. Rapidamente fiz um sketch no Photoshop e voilà! Temos uma guia. Antes de qualquer coisa, eu preenchi a mala para garantir que a superfície estava o mais plana possível para facilitar o meu trabalho. Eu queria muito que o desenho da Tomie ficasse idêntico ao estilo do Junji Ito, Portanto, eu decidi transferir com papel vegetal. Marquei mais ou menos onde eu queria o desenho e depois usei só o meu iPad para copiar. Vamos só apreciar o facto de eu ter usado papel higiênico para fazer este desenho. Sim! Isto... Isto aconteceu! Bem, depois de ter usado o iPad, finalmente chegou a altura de completar o desenho. Assim que terminei o desenho, virei a folha ao contrário e passei o outline todo com um lápis branco. A razão pela qual eu fiz isto é porque a mala é preta e esta é a única maneira de transferir qualquer coisa para um material tão escuro. Literalmente nada pegava, só isto, só isto. Eu comprei este lápis só para este vídeo e o balde. Cortei a folha, posicionei ela no lugar e fixei com washi tape. Depois disto é muito fácil, é só traçar o outline com um lápis normal que passa tudo. Passa... É magia! É magia! Obviamente nós não conseguimos desenhar com fundo preto, portanto eu usei uma plástica para criar uma base para o nosso desenho. Eu não vos vou mentir pessoal, esta foi a parte que demorou mais tempo. Vocês não têm noção da quantidade de camadas que isto levou para ficar opaco. Foi tipo absurdo. Enquanto a posca secava, eu decidi adiantar, aspas, aspas e trabalho, fazendo o tracejado todo da parte de trás, para quando a posca secar, nós finalmente conseguimos transferir o desenho. Depois de vários episódios de Full Metal Alchemist, finalmente estava na hora de transferir o raio do desenho. Fixei com mais washi tape e depois passei por cima com lápis. Pessoal, eu fiquei tão feliz com o resultado. Agora faltava só fazer o outline, portanto com uma caneta fina eu tracejei o desenho todo super cuidadosamente e depois completei com uma caneta mais grossa. Literalmente tinha o coração nas mãos durante esta parte toda. Foi horrível! Se eu errar aqui, fica tudo feio, fica tudo arruinado. Portanto eu fui extra, extra cuidadosa. Corrigi algumas coisas com tinta branca e depois adicionei mais highlights ao cabelo, que eu sinto que ficou incrível. Quando cheguei a este ponto eu fiquei tipo, como assim eu fiz isto? Ela está tão linda! Antes de pintar a cobra faltava só mais o elemento, que era a lua, que por alguma razão eu filmei assim a metade, que é brilhante. Brilhante! E quando eu reparei, bem, já estava a lua pintada, portanto peço imensa desculpa. E agora pessoal, é onde a magia acontece. Eu tenho uma máquina chamada Cricut Maker e ela basicamente corta qualquer coisa. E foi assim que eu fiz estes stencils de vinil com padrão da Louis Vuitton. Ficou incrível! Melhor compra que eu fiz em 2020. Se vocês por acaso quiserem um vídeo onde eu mostro a minha Cricut Maker, então digam-me aí em baixo nos comentários, porque há imensa coisa que se pode fazer com ela. Ela corta tecido, ela corta madeira, ela corta tudo! Meu, ela facilitou muito este processo. Sem ela não havia stencil e depois não havia Louis Vuitton. E o design não ia ficar assim tão bacano. Agora está na hora de fazer a nossa cobra e eu pensei que isto ia ser a parte mais fácil. e de certa forma até foi, porque eu já sabia onde posicionar a cobra, mas acabei por fazer alguns erros e vocês vão ver isso no futuro. Ela ficou ali borrada em alguns sítios, que não há problema porque eu acabei por consertar, mas mesmo assim foi um bocadinho chato. Nesta altura eu comecei a ficar preocupada, mas depois de fazer o degradê acalmei um bocadinho. Comecei a ver uma luz no fim do túnel. Eu queria muito aquele efeito de airbrush e estava com medo que ia ficar manchado, mas acabou por ficar super bom e eu estou mesmo feliz de ter conseguido que isto acontecesse. Agora está na hora de retirar os stencils e fui aqui pessoal onde eu notei... Hum... Estes stencils não funcionaram assim tão bem. Quer dizer, eles funcionaram. Eles simplesmente não funcionaram da melhor forma. Houve algumas partes onde a tinta escapou completamente para debaixo, mas felizmente na parte da Tommy ficou mais ou menos tudo intacto, portanto eu não estava tão preocupada. Aliás, a mala é preta, portanto é fácil de consertar. Mas mesmo assim foi um bocadinho chato, porque eu passei imenso tempo a tentar pôr as stencils da forma correta, só para que depois no fim elas não funcionassem tão tão bem. Mas isso foi a minha culpa porque eu escolhi usar um vinil que não era para stencil. Há um vinil específico feito para fazer stencil e este não era. Isto era simplesmente o vinil que eu comprei na Staples, porque era a única coisa que havia. Para consertar foi super fácil. Usei uma caneta e preenchi onde estava manchado. Fiz um outline na cobra e depois adicionei uns tracinhos para derreter a lua. Eu também tinha uma posca que eu comprei no Japão, que era metálica, e também decidi adicionar uns tracinhos só para dar aquela dimensão de cor, aquele toquezinho extra no design. Como esta mala é proteada, eu decidi fazer um stencil a dizer baby, com aquele tipo de fonte de Old English que eu gosto bastante, e depois cobri com posca branca. Outra vez, várias, várias camadas de posca foram feitas aqui. Retirei o stencil e, surprise, surprise, a tinta burrou porque isto não é vinil de stencil. mas tranquilo, pessoal, porque eu consegui consertar tudo com a minha caneta preta. Agora faltam só aqueles toquezinhos finais e, pessoal, já está. Temos aqui a minha mala de Louis Vuitton, customizada por moi. TAM TARATAM! TAM TARATAM! Oh my god, guys, eu não acredito! Eu não acredito! Ela ficou tão fixe! Pessoal, vejam só! Ela está tão lenda! Eu não acredito que eu fiz isto, eu fiz isto, eu desenhei isto! Eu desenhei! Gostaria que a parte da Louis Vuitton tivesse ficado melhor, mas, infelizmente, o vinil não adiria muito bem aqui à mala. Mas acho que ficou fire de qualquer forma. Tommy Hailey, bem cute. E depois, claro, tem aqui o baby. Baby! Tem aqui o baby para o meu baby. Isto aqui foi um treino! Isto foi um treino! Eu acho que, sinceramente, dei-me super bem. Pessoal, não vou mentir, isto demorou 8 horas a ser feito, mas eu estou muito, muito, muito feliz com o resultado. Acho que ficou incrível! Eu, legitimamente, sinto que eu poderia fazer uma carreira disto. Not bad! Para o meu primeiro trabalho de customizar cenas, eu estou a fazer isto, não sei. Mas imagina! Mas a verdadeira pergunta é, para quem é que eu vou customizar uma cena? Não sei! Não sei! Se vocês tiverem alguma ideia, digam-me aí em baixo nos comentários. Eu, por acaso, tenho algumas ideias, mas eu adorava que fossem vocês a escolher a nossa próxima vítima. Por isso, pessoal, se vocês gostam desta ideia, deixem já o vosso like aqui no vídeo. Esta mala aqui é a mala de sonho do Tiago e eu queria muito, eventualmente, dá-la como presente ao Tiago. Mas, para dar, eu queria que ela fosse um bocadinho especial. Então, eu decidi treinar nesta mala aqui mesmo. Agora está na hora de mostrar a mala e estou muito desfarmada para ver qual vai ser a reação dele. Tiago, hum... Câmera G7X. Achas? Alguma vez? Para um vídeo? Eu tenho aqui um presente para ti. Como é que me vais dar através? Vou-te mostrar! Mas, peraí, 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 não é real, ok? Gostas? Sabe, é giro. Olá, sou eu, Sinto Futuro. Eu estou aqui a editar o vídeo e notei que não se ouve nada que o Tiago está a dizer. Portanto, eu estou aqui, pessoal, para clarificar tudo. Ele adorou a mala. Ele deu-me 9 porque eu tinha uma mancha aqui atrás. Mas, de qualquer forma, ele gostou muito. Só queria deixar esta nota aqui antes do vídeo acabar. Portanto, tudo. Eu sou a Si e eu vejo-te no próximo episódio. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri